E aí pessoal, então eu estou fazendo aqui o processo de desligamento, hoje é o meu último dia. É, o coração está daquele jeito, mas chegou o momento, então não tenho palavras para falar, mas são muitos sentimentos no coração, e vocês vão me acompanhando aí. Calma aí, cara, boa surpresa, estamos aqui. Adri. Olá. A Yeta e a Frita. Gente, falei, vocês estão sentindo. Saudade, já. Não, saudade ainda não. Não, não, não. Exagero. Mas a gente, ele vai fazer muita falta, por exemplo. Mas a gente está preparado para ir para o casamento, a gente já está juntando os coisinhos, é verdade. Não dá, espera a gente. Ai, eu ainda tenho um lanche no piso, nossa, todo dia que não vai mais ter. E essa é a lanchonete que eu vinha todos os dias com elas, né? É, mas mais com a Adri. Mais com a Adri. A Agatha vinha comer o tráidete dela só. É verdade. A Brenda vinha comer os lanches dela, que era tudo, tudo vegetariano. Com queijo branco com salsinha, com bebolinha. Com bebolinha. Que era muito bom, e hoje eu vim comer vento. Mentira, vento não, ó. Estou esperando ele abrir logo esse negócio que ele não abre, que a gente fez para ele com as fotinhas. Então eu quero fazer o unboxing. Gente, agora é isso aí. Foram todas as fotos que a gente tirou aqui, todos os momentos muito bons. Isso daqui a Adri me zoou, ela fez um link e deleta esse aqui, por favor. É a nossa história da área de todos os dias. Ele fazia caras e bocas. Não, olha o prato, você viu? Ó, distance being so little when friendship means so much. Love you girls. Não, olha o prato. Não, olha o prato. E quando as luzes start flashing like a photo booth, E as luzes explode, e vai ser fai days proof. Meu youth, my youth is yours, Stripping on sky, sipping waterfalls. Meu youth, my youth is yours, Run away now and forever. Meu youth, my youth is yours, A truth so loud you can't ignore. Oh my use, my use, my use, my use is yours. My use is yours. My use is yours.